Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver. Condomínios residenciais podem impedir o uso de imóveis para locação pelo Airbnb. Tempo de recolhimento domiciliar com tornozeleira pode ser descontado da pena. Você vai ver também suspensas liminares que mandavam internar pacientes com Covid-19 sem respeito à fila em Mato Grosso. O STJ Notícias começa agora. Em recente decisão, o presidente da Corte, ministro Humberto Martins, suspendeu liminares que obrigavam o Poder Público de Mato Grosso a internar pacientes com Covid-19 sem respeito à fila. A decisão suspendeu quase 200 liminares da Justiça de Mato Grosso que obrigavam o Poder Público a internar imediatamente pacientes com Covid-19 em leitos de UTI no Estado. O presidente do STJ estendeu os efeitos da suspensão para todos os casos com eventuais decisões similares nos municípios de Mato Grosso. O ministro já havia suspendido as liminares proferidas no âmbito da capital, Cuiabá. E assim como na decisão anterior, Humberto Martins considerou que na gestão dos leitos de UTI do Estado matogrossense deve ser respeitada a liberdade de escolha da administração pública para definir os critérios de atendimento dos pacientes, critérios esses construídos com base em recomendações técnicas e conforme as orientações dadas pelos gestores do Sistema Único de Saúde, o SUS. Segundo Humberto Martins, a falta de leitos de UTI no Estado, quadro que motivou as decisões liminares, não ocorre por má gestão do Executivo, mas sim pelo notório colapso das unidades de terapia intensiva em todo o país. A terceira sessão admitiu que o tempo de recolhimento domiciliar com tornozeleira seja descontado da pena. Por unanimidade, os ministros da terceira sessão definiram ser possível o benefício da detração no caso de cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar acumulada com fiscalização eletrônica. Segundo o artigo 42 do Código Penal, é permitido descontar da pena privativa de liberdade o tempo de prisão provisória cumprida no Brasil ou no exterior. O colegiado entendeu que, embora o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, juntamente com o uso de tornozeleira eletrônica previstos no Código de Processo Penal, não constituam pena privativa de liberdade, as limitações a que a pessoa fica submetida se assemelham ao cumprimento de pena em regime prisional semiaberto. A relatora do processo, ministra Laurita Vaz, destacou que impedir a detração de apenado nessas condições significaria sujeitá-lo a excesso de execução, em razão da limitação objetiva à liberdade concretizada pela referida medida. A ministra afirmou ainda, entre outras coisas, que interpretar a legislação que regula a detração de forma que favoreça o sentenciado harmoniza-se com o princípio da humanidade, que impõe ao juiz da execução penal a especial percepção da pessoa presa como sujeito de direitos. No julgamento, o ministro Rogério Schietti Cruz alertou ainda para o fato de que o recolhimento noturno, diferentemente da prisão preventiva, tem restrições pontuais ao direito de liberdade. E, por isso, o tempo a ser aferido para fins de detração é somente aquele em que o acautelado se encontra obrigatoriamente recolhido em casa, não sendo computado o período em que lhe é permitido sair. E os ministros da quarta turma decidiram que os condomínios residenciais podem impedir o uso de imóveis para locação pelo Airbnb. O colegiado, por maioria de votos, decidiu que caso a Convenção do Condomínio preveja a destinação residencial das unidades, os proprietários não poderão alugar seus imóveis por meio de plataformas digitais como o Airbnb. Mas a Convenção do Condomínio pode autorizar a utilização das unidades nessa modalidade de aluguel. Essa advogada explica que os tipos de locação e suas normas são previstos em lei. Temos a lei do inquilinato e o Código Civil também que regulamenta as locações em geral. Especificamente a lei do inquilinato, que aborda as locações residenciais não residenciais, por temporada, né? Então, delimitando todas as espécies de locação. Cada locação tem seus critérios, suas peculiaridades. Então, assim, locação por temporada, ela é mais célere, tem menos exigências, né? E locação para moradia residencial, ela tem mais exigências, maiores critérios. Para os ministros da quarta turma, o sistema de reserva de imóveis por plataforma digital é caracterizado como uma espécie de contrato atípico da hospedagem, diferente da locação por temporada e da hospedagem oferecida por empreendimentos hoteleiros, que possuem regulamentações específicas. Segundo a turma, havendo previsão expressa de destinação residencial das unidades, será impossível a utilização para atividade de hospedagem remunerada. Com a decisão, o colegiado manteve acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que determinou aos proprietários de duas unidades residenciais em condomínio que se abstivessem de oferecer seus imóveis para locação pelo Airbnb, por entender que essa prática se caracteriza como atividade comercial e de hospedagem, proibida pela convenção condominial. No início do julgamento, o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, que ficou vencido, havia dado seu voto contra a possibilidade de os condomínios proibirem as locações por meio de plataformas digitais. Para o ministro, essa modalidade não estaria inserida no conceito de hospedagem, mas sim no de locação residencial por curta temporada. Mas no voto acompanhado pela maioria do colegiado, o ministro Raul Araújo pontuou que a lei de locações considera aluguel para temporada aquele destinado à residência temporária por prazo não superior a 90 dias. A legislação, segundo o ministro, não trata da hipótese de oferta de imóveis com alta rotatividade nem da possibilidade de divisão de uma mesma unidade entre pessoas sem vínculo, como ocorreu no caso. O ministro destacou que o Código Civil, ao mesmo tempo em que reconhece ao proprietário o direito de dispor livremente de sua unidade residencial, também lhe impõe o dever de observar a sua destinação e usá-la de maneira não abusiva, com respeito à convenção do condomínio. A terceira turma afastou multa e honorários sobre crédito que, recuperando, não podia quitar voluntariamente. A terceira turma do STJ definiu que o crédito sujeito ao processo de recuperação judicial, decorrente de ação que demandava quantia ilíquida, não pode ser acrescido da multa e dos honorários advocatícios previstos para a hipótese de recusa ao cumprimento voluntário de sentença. O caso analisado foi uma ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização, em fase de cumprimento de sentença, ajuizado por uma consumidora contra operadora de telefonia em recuperação judicial. A empresa foi condenada por ter incluído indevidamente o nome da consumidora em cadastro restritivo de crédito. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reconheceu a sujeição do crédito da consumidora aos efeitos da recuperação, mas determinou que no valor fosse incluído a multa e os honorários previstos no Código de Processo Civil. No recurso especial apresentado ao STJ, a operadora de telefonia alegou que a conclusão do Tribunal Estadual viola o princípio da igualdade entre os credores. Para a relatora, a ministra Nancy Andrigui, a fase de cumprimento de sentença não podia ter sido iniciada, pois a liquidação do crédito só ocorreria depois de devidamente habilitado e de acordo com as disposições do plano de recuperação. Assim, não se pode considerar que houve recusa voluntária ao pagamento, que seria a causa da aplicação da multa e os honorários. O colegiado seguiu o voto da ministra e deu provimento ao recurso especial. E a falta de acesso da defesa a dados da investigação levou a sexta turma a anular a ação contra ex-prefeito de São Gonçalo. O colegiado deu provimento a recurso em habeas corpus para anular, desde o recebimento da denúncia, o processo criminal que envolve o ex-prefeito Neilton Molim da Costa, do município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A denúncia é resultado da Operação Apagão, que investigou crimes de responsabilidade e de fraude à licitação, com possível envolvimento de agentes políticos, servidores e empresários responsáveis pelos serviços de manutenção de iluminação pública em São Gonçalo. A defesa sustentou a ocorrência de diversas nulidades no trâmite processual, como a sonegação de provas apreendidas quando a operação foi deflagrada. Argumentou ainda que o Ministério Público do Rio de Janeiro, após oferecer a denúncia, instaurou o procedimento paralelo de investigação para instruir a ação penal. O relator, ministro Rogério Schietti Cruz, destacou que, quando é autorizada a realização de busca e apreensão, deve ser assegurado à defesa do acusado o acesso à íntegra dos dados obtidos, o que não ocorreu no caso, impossibilitando assim os advogados de analisarem a totalidade dos conteúdos dos materiais apreendidos para verificação da eventual existência de outros dados que pudessem ter importância para a tese de defesa. O ministro destacou que, embora a diligência tenha sido anterior ao recebimento da denúncia, com apresentação de relatório pela autoridade policial, posteriormente foi feito outro relatório pelo Ministério Público com conteúdo diverso. Com a decisão tomada por unanimidade, a sexta turma determinou a abertura de novo prazo para a apresentação de resposta à acusação e permitiu à defesa do ex-prefeito consultar previamente todos os documentos e objetos apreendidos no cumprimento dos mandados de busca e apreensão expedidos na ação penal. Por unanimidade, a segunda turma confirmou o direito de transexual das Forças Armadas se aposentar como subtenente, o último posto da carreira militar no quadro de praças. Maria Luísa da Silva é reconhecida como a primeira transexual dos quadros da Força Aérea Brasileira. No entanto, a militar foi posta na reserva após ter realizado cirurgia de mudança de sexo. Na época, a aeronáutica considerou Maria Luísa incapaz para o serviço militar, com base na Lei nº 6.880, de 1980, que estabelece como hipótese de incapacidade definitiva e permanente para os integrantes das Forças Armadas acidente ou doença, moléstia ou enfermidade sem relação de causa e efeito com o serviço militar. Em junho do ano passado, o relator do caso, o ministro Herman Benjamin, entendeu que, de forma prematura e ilegal, a militar foi posta na reserva, o que lhe retirou a oportunidade de progredir na carreira. A ilegalidade também foi reconhecida no primeiro e no segundo graus de jurisdição. No recurso à segunda turma, a União questionou o acordo do Tribunal Regional Federal da Primeira Região por este ter reconhecido o direito de Maria Luísa às eventuais promoções por tempo de serviço no período em que esteve ilegalmente afastada da atividade, tendo em vista que as promoções derivadas da reintegração não foram requeridas na origem do processo. Para o ministro Herman Benjamin, no entanto, o acordo encontra-se em sintonia com o entendimento do STJ sobre o tema, ao definir que, após a anulação do processo administrativo, por consequência natural, estão assegurados à autora automaticamente as promoções e o soldo integral, bem como o direito à moradia. Com isso, o colegiado decidiu manter a decisão do relator que concedeu a aposentadoria. No entanto, diante da reiteração da União em sustentar que não é possível ascender ao cargo de subtenente ou suboficial por meio de promoção, os ministros determinaram que essa questão seja reanalisada no juízo competente para cumprir o julgado. Até a decisão do referido juízo, a militar deve permanecer aposentada no posto de suboficial, sendo vedado ainda qualquer desconto ou cobrança de multa pelo período de ocupação do imóvel funcional. Vamos terminar o programa de hoje com uma dica. A ministra Regina Helena Costa está lançando a obra Curso de Direito Tributário, Constituição e Código Tributário Nacional. A publicação ensina os fundamentos do direito tributário sem abrir mão de uma visão crítica, apontando novas tendências e conceitos do direito tributário contemporâneo. Está imperdível. É isso. O STJ Notícias fica por aqui. Acompanhe outras decisões do tribunal nas nossas redes sociais. Até o próximo programa. Tchau, tchau. 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 Tchau.